Março chegou e com ele a temporada de peixes, fase muito boa para a gente trabalhar emoções, trabalhar o perdão, conversar sobre nossas mágoas, deixar os ressentimentos para trás, porque quando o sol está em peixes, a gente tem mais facilidade em lidar com tudo aquilo que é difícil e que agora sai mais fácil. Agora no dia 1º de Março, Vênus do amor, da beleza, das finanças, dos nossos valores e também dos nossos gostos, entra em Aquário. Aquário é o signo mais transgressor, excêntrico e vanguardista do Zodíaco. Então essa é uma fase, por três semanas na verdade, a gente tem momentos onde o amor é mais livre, a relação precisa ser solta, nada funciona como a Vênus em Aquário, onde a gente controla o outro, onde há desconfiança. A liberdade é o que fica mais forte agora, tanto no amor quanto nas finanças, no aspecto de que você é mais criativo para fazer render melhor o seu dinheiro. E o mês que mal começa, agora no dia 5, tem Mercúrio retrógrado em peixes. Então coloque em marcador na sua agenda, porque quando o Mercúrio está retrógrado, tudo que tem a ver com comunicação, com sistema bancário, com transporte, emperra. Seja muito objetivo com as suas palavras, não dê mensagem dúbia, porque se fizer isso vai dar errado. O que é muito bom de fazer nesse momento? Artes. Porque Mercúrio em peixes tem uma relação muito boa com cinema, moda, fotografia, poesia, tudo aquilo que traga beleza em nossas vidas. Mas em compensação, o pensamento não é linear, não é direto. Às vezes a gente fica confuso, perde documentos, esquece data de pagamentos. Então é uma pegadinha do cosmo que acontece até o final do mês. Fica ligado. E aí no dia 6, nós temos o grande evento de 2019, que é Urano, o que traz surpresas inesperadas, que desconstrói e que traz um caos criativo entrando em touro. A última vez que isso aconteceu foi há 84 anos atrás. E ele ficará nesse signo até 2026. Taurinos serão altamente impactados, terão que desengessar, terão que deixar o passado e construir um futuro mais criativo. Mas para todos nós, o que a gente sabe é que há uma mudança muito grande em valores. Porque touro lida com bens, touro é um signo muito apegado, ligado a questões materiais e Urano desconcerta isso tudo. Então a gente sabe que até 2026 a gente vai ter que fazer diferente na forma como a gente vende o nosso trabalho, salários, a economia muda bastante, os trabalhos colaborativos ficam muito mais fortes. Então se você gosta de trabalhar sozinho, é melhor rever isso, porque fazer em grupo agora será muito mais lucrativo. E aí dia 20 a gente tem o Ano Novo Astrológico. Para os astrólogos é quando 2019 começa, ano regido por Marte Ogum, o guerreiro. Então a gente sabe que esse é um ano de ir atrás. Não é de ficar parado esperando que a sorte caia no seu colo. A gente tem realmente energia de ir atrás. E aí nesse dia 20 nós temos o Sol entrando em Áries, que é o primeiro signo do Zodíaco, regido por Marte, o guerreiro. Esse é um signo extremamente líder, vai para frente, primeiro age e depois pensa. Então por quatro semanas nós temos uma temporada muito boa para a ação, para ir atrás do que desejamos, para sermos mais assertivos e corajosos. Porque se uma coisa que o Áries tem forte é a liderança, é a vontade de ir e mudar a sua história. Então se você está precisando dar uma agitada na sua vida, são quatro semanas muito boas de ir para cima. E no dia 26, Vênus do amor, da beleza, aquela que nos traz facilidades, sociabilidade, ela entra em Peixes e fica até o dia 20 do 4. Vênus está em exaltação. Ela está no seu posicionamento que ela fica mais feliz. Essa é uma fase boa de romance. Queremos nos apaixonar, ficamos mais suaves com relação ao outro. Não só amor, como parceiro, sócio, cliente. Esse é um posicionamento que fica muito mais fácil trabalhar as questões ligadas a afeto, autoestima. Ótima fase para mudar o visual. Sempre que Vênus troca de um signo, é uma fase muito boa para você mudar cabelo, mudar estilo. Porque há um recomeço. O problema de uma Vênus em Peixes é que ela é muito romântica. Então às vezes a gente acredita em príncipes onde há às vezes só sapos. Então só ligar nisso. É uma fase muito boa também para fazer voluntariado. Há muita compaixão no ar. E para encerrar março agitadinho, né? Dia 31 a gente tem Marte da ação, da assertividade, da sexualidade entrando em gêmeos, que é um signo altamente divertido, criativo e inquieto. Então o que a gente tem? Muita necessidade de sociabilização. Fica mais fácil trabalhos em parceria. A ação é mais rápida. Ela é mais... Ficamos também com facilidade em fazer várias atividades ao mesmo tempo. Porque gêmeos é um dos signos mais jogo de cintura do zodíaco. O problema é que falta paciência. Pavio curtíssimo. Então se você já é nervosinho, essa é uma temporada que te deixa muito mais nervoso e impaciente. Precisa ter calma nessa hora. Com Marte em gêmeos nós temos muito mais jogo de cintura. Tanto para as questões sociais que a gente fica querendo ver e ser visto, quanto para as questões profissionais. E Marte lembra da sexualidade. Nesse momento sabe o que te excita muito? Cabeças inteligentes, mentes abertas. Aproveite essa temporada de março para trabalhar amor, autoestima, perdão e liderança. Há muita energia para a gente mudar e fazer diferente. Porque a gente tem sim o ano novo começando vida nova. Eu deixo um beijo super grande. Convido para vir aqui ao portal, curtir, comentar e compartilhar. Conta o que você gostaria de saber nesse quesito astrologia. E te espero para o próximo mês. Tchau. 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 Tchau.